Em Utah, e eu gosto do pôr do sol aqui no meio do deserto. Eu não sei que diabo eu faço aqui, mas tudo bem. O ano 2000 foi uma loucura nas provas de salto. Eu fui a Nova York esse ano, e a prova foi muito legal. Tivemos uma grande prova em Huntington Beach, que foi muito legal. Foi ótimo, porque voltou à prova dos grandes saltos, que é divertida, e o público gosta muito. Tivemos uma loucura. Esse ano foi especial, com muita coisa boa para os pilotos de bicicross. Filmei meu vídeo, que será lançado pela Midway. Vou preparar meu quintal para os pilotos do mundo inteiro andarem na minha pista. Vai ser com as mesmas medidas da pista do videogame. Faz tempo que não vou para casa. Eu não cuido do quintal, como devia, e está uma droga. Mas no ano que vem vai ser bem melhor. Muita coisa boa está acontecendo. Eu quero aproveitar os passeios a todos os lugares do país, aonde eu vou, para copiar tudo. Os melhores lugares que eu visitei, eu vou copiar tudo igualzinho no meu quintal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gosto de ver TJ andando, porque ele faz manobras muito legais que aperfeiçoam. E eu me divirto com isso também. Procuro manter um ritmo andando nas calçadas, em terreno plano e tudo mais. Isso eu posso fazer o dia inteiro, e mesmo sem dar viradas, eu fico contente. Muito legal. É engraçado quando a gente está com alguém o dia todo, falando coisas sem importância. É legal. É como ir ao psiquiatra quando tem um problema mental que precisa resolver, e seu amigo vem ajudar quando a gente mais precisa. A gente conversa bastante. Adoro estar com meus amigos. Comentário final? Compre uma pá de fibra de vidro, e nunca de madeira, porque apodrece e costuma rachar e furar as mãos. Compre pá de fibra de vidro. Compre pá de vidro. Compre pá de vidro. Compre pá de vidro.